Bom, jovens, boa tarde para vocês, espero que vocês sejam bem. Antes de começar, o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a primeira e química, facultando a sua alunça direito a ser gravada e filmada, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização das imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar desta gravação, por favor, me avise para que eu desenvolva a edição. Então, nós vimos na aula passada, nós vimos sobre como que as quantidades na reação química se correlacionam e nós vimos que existe uma fórmula meio química, meio matemática para relacionar as quantidades na reação, que é justamente esse nome de equação química. Então, nós vimos que são reagentes, que são produtos. Vimos como nós podemos fazer alguns cálculos de quantidades relativas aos produtos formados em relação aos reagentes. E hoje nós vamos ver como que essas relações, elas podem ser aplicadas no sentido de obter outras quantidades de produtos. Então, o termo que se utiliza para estudar essas quantidades em qualquer relação existente é o que nós chamamos de tecnometria. Então, na aula passada, agora sim, o que nós vimos na aula passada foi as leis ponderais. Nós vimos que existem três leis ponderais, que é a lei da conservação da massa, a lei das proporções múltiplas, em meio dos... Enfim, existem três leis ponderais, sendo que a primeira delas sempre é a mais importante, e a base do que é a lei da conservação da massa. Nós vimos também que, consequentemente, pela aplicação da primeira lei, da primeira lei ponderal, nós temos a modelagem da reação química. Portanto, como a quantidade dos reagentes tem que ser igual à quantidade dos produtos, nós temos aí uma igualdade de massas representada pela reação química. Então, a reação química é o processo em si, em que os reagentes se transformam em produtos, e a equação química é uma representação gráfica de como os reagentes se tornam produtos, ou vice-versa. Nós temos um sentido direto, que é justamente a reação do reagente do próprio produto, podemos ter também a situação inversa em que o produto se torna reagente. Quando as duas coisas ocorrem simultaneamente, nós temos aí o elemento do equilíbrio químico. Nós vamos ver daqui algumas próximas aulas. Então, vimos também quais são as grandes áreas da química que nós estudamos quando nós temos a reação química. Então, nós temos três perguntas. Qual é? A primeira, se a reação química ocorre, que é dada pelo termoginato. Quando a reação química ocorre, significa que é um texto da cinética química. Uma consequência da cinética é como a reação ocorre, que é tanto o estudo do mecanismo de reação, quanto a parte microscópica ou a parte mesoscópica da matéria. Então, nós temos tanto níveis macro como micro, e que todos os três convergem para a mesma resposta, que é o desenvolvimento ou modelagem da reação química. Então, quando, em termos de reação química, a massa dos reagentes está igual à massa dos produtos, nós podemos ter ou essa igualdade em termos de massa, por conta da obtenção da lei da conservação da massa, e, consequentemente, como nós já vimos, como existe uma relação entre massa e número de partículas, nós temos também uma relação com o número de mols. Portanto, nós podemos fazer a seguinte relação. Se a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, é uma exigência da lei da conservação da massa, então, se o número de mols de substâncias está correlacionado também com a sua massa, portanto, o número de mols dos reagentes tem que ser igual ao número de mols dos produtos. Ou seja, o número de mols dos elementos constituintes de 1 tem que ser igual ao número de mols dos elementos constituintes dos produtos. Então, quando nós dizemos isso, nós dizemos que a cação química está balanceada, ou seja, o balanço das quantidades, ou seja, a diferença de máximo de número de mols, ela é igual a zero. Além disso, idealmente, os reagentes são completamente consumidos pelos produtos. Ou seja, na química ideal, você tem uma conversão absoluta dos reagentes e dos produtos. Porém, como diria o jornal chamado João M. Bedding, na prática, a teoria é outra. E, na prática, sempre haverá uma quantidade de reagente muito maior do que outra em uma reação química. E isso é uma coisa que vocês vão ver, inclusive, dentro da termodinâmica. Nós iremos ver lá na física química, também sou professor dessa disciplina, nós vamos ver que existem quantidades energéticas relacionadas à quantidade disponível para a reação, ou aquela que não será utilizada na reação e será perdida, quando nós temos o balanço dessa energia, ou seja, quando nós pegamos uma quantidade subterrânea pela outra, a gente tem a conclusão de se aquela reação ocorre ou não. Aqui não seria diferente, porque nem sempre as quantidades das reações estão dentro das suas proporcionalidades que são previstas na reação química. Então, no andar da equação, por exemplo, na combustão da gasolina, existe sempre a relação da quantidade de gasolina com a massa, com a quantidade de oxigênio. Essa quantidade, ela gera a quantidade de produtos, que é proporcional a essa relação. Então, o que explica, portanto, por que uma gasolina dentro de um veículo não faz acabar a combustão? É porque, pelo menos, um dos reagentes está na quantidade muito maior. Quando nós temos uma quantidade de um reagente em excesso, o nome é reagente em excesso. Consequentemente, nós temos que, o reagente que não está em excesso, o reagente que é chamado de limitante. E toda a reação química dependerá exatamente desse reagente limitante. Então, quando um dos reagentes excede a proporção que a equação química mostra, dizemos que tal reagente está em excesso, como acabei de explicar. Portanto, é uma condição lógica, se um reagente está em excesso, necessariamente, o outro reagente estará em menor quantidade. Portanto, ele será limitante. Portanto, quem vai definir se a reação vai ocorrer é justamente o reagente limitante. Então, o reagente de excesso estará em excesso. Então, existe um joguinho, que eu achei interessante, que mostra bem como é que a gente enxerga a reagência em excesso e limitante. Então, deixa eu abrir para vocês. Deixa eu copiar aqui. E essa brincadeira aqui é legal, porque mostra bem como nós temos reagentes excesso e reagentes limitantes. Então, vamos ver aqui como é que o jogo funciona. Então, nós temos aqui algumas reações já pré-estabelecidas com essa daqui, que é a síntese da amônia. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos nitrogênio e hidrogênio formando amônia. Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui nós temos os reagentes excesso-produços, e tem aqui esses bilotos aqui, que você vai ajustando a quantidade de um e de outro. Então, vamos ver o seguinte. Vamos colocar um amônia, e aí você observa que tem um par de átomos que formam o gás amônia. Então, nós temos o hidrogênio, o gás de zeno, e em seguida nós temos a amônia. Então, vamos verificar aqui pela ferramenta, então vai mostrar para a gente se está balanceado ou não. Então, quando nós temos um átomo, perdão, um molho de nitrogênio para um molho de oxigênio, a gente observa que as quantidades de nitrogênio e hidrogênio estão aqui, desbalanceadas. E ao passo que eu aumento a quantidade de nitrogênio, nós estamos desbalanceando a equação. E aí, o que acontece? Eu vou adicionando a quantidade de nitrogênio e hidrogênio, de modo que também formem amônia. Eu balanceei os hidrogênios, 6 reagentes que tem aqui no lugar de hidrogênio, e 6 os produtos. 6 aqui, 2 vezes 3, 6. Mas não está balanceado o nitrogênio. Então, o que é que eu faço? Então, vou diminuindo. Então, quando você faz o balanceamento correto da equação, você tem justamente 2 nitrogênios reagentes nos produtos, 6 hidrogênios reagentes e 2 produtos. Então, quando nós falamos de balanceamento, nós estamos falando exatamente disso. Na hidrólise da água. Então, o que é a hidrólise? Na verdade, a eletrólise da água. Você utiliza energia elétrica para separar oxigênio e hidrogênio. Então, vamos aqui colocar as quantidades. Você pode colocar esses valores. Aqui, olha. Mais uma vez, nós temos aqui um desbalanço do hidrogênio e dos reagentes dos produtos. E aí, a gente pode ajustar. Não tem oxigênio, né? Não vai formar água, né? Então, vamos colocando até aqui no final. Nós temos justamente o balanceamento da hidrólise da água. Então, mais uma vez, quando nós falamos de balanceamento, estamos falando da aplicação da lei da conservação da massa. Então, a massa ônus de mols dos elementos reagentes será igual ao ônus de mols da massa dos elementos dos produtos. Temos mais, aqui um pouco mais complexo, que é a queima do metano. O metano é o hidrocarboneto mais simples que existe e a combustão é uma reação química que ocorre quando há a presença de oxigênio. Então, vamos colocar o metano aqui e o oxigênio ali. Então, a gente pode ir colocando as quantidades. Então, nós temos aqui justamente o balanceamento da combustão do metano, que é uma instrução bem interessante. Aqui fica mais clara a relação da quantidade de átomos ou do número de mols ou da massa de cada substância. Vocês podem perceber, aqui no lado dos reagentes, nós temos carbono, hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e oxigênio, quer dizer, e o carbono, quatro hidrogênios, quatro oxigênios. Vários produtos, o carbono, quatro hidrogênios, quatro oxigênios. Então, esse é um jogo bastante interessante. Então, nós temos vários níveis de balanceamento, como é, por exemplo, o caso da síntese do fluoreto de hidrogênio. Então, nós temos um HF. Então, nós seríamos aqui um H2 com um F2. Vamos ver se está certo. No balanceado, né? Então, como nós temos aqui dois hidrogênios e dois flúoros, então deve formar também dois hidrogênios e dois flúoros nos produtos. E qual produto quer formar? HF. Se são dois hidrogênios e dois flúoros, então precisa ter o quê? Dois HF. E aí, ó, correto. Então, esse jogo, ele é bastante interessante. Recomendo muito que vocês o façam, porque é um jeito aparentemente bobo de aprendizagem, mas pode ter certeza de uma coisa extremamente efetiva. Então, fica o convívio, se vocês tiverem alguma dificuldade de materializar, de certa forma, a balanceamento de reações, o caboclo está aí um jogo legal para aprendizagem. Muito bem. Então, nós vimos que as quantidades de reagentes e produtos são proporcionais entre si, que têm uma reação química, e nós precisamos, nós precisamos, então, determinar, ou identificar como que podemos saber quem reagente é o químico. Pedro Henrique, é até bom para fixar, né? Com certeza, com certeza. Até eu utilizo quando estou com dúvida, né? Então, não é uma coisa para se desprezar, né? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a identificação dos reagentes que estão em excesso, os reagentes que são em abundância, passam pelo estudo das relações tecnométricas da reação química. Então, nós precisamos saber qual é a quantidade de massa ou número de mols de uma substância ou de outra. Portanto, devemos obter as quantidades da relação, né? Ou seja, números de mols de cada substância e cada reagente, e as quantidades que foram dadas. Então, pode ser tanto em mols, sejam em mols, sejam em massa, para verificar a proporção que existe dentro dessa equação, identificar quem está em excesso, quem é limitante. Então, o que nós temos? Então, nós temos aqui uma reação que ocorre dentro, se eu não me engano, a reação que ocorre nos airbags, né? Reformação de... Na verdade, é uma das etapas da síntese do nitro-primagnésico que faz a expansão do airbag. Então, o que vocês estão vendo ali, quando você tem um acidente, né? Você tem aquela bolha estufando, ela mais é do que um entreto dentro daquela bolsa, né? Então, o que é que nós temos? Então, vamos pegar aqui a reação do magnésio com nitrogênio para formar o nitro de magnésio. Entendam o seguinte, uma amostra de 0,450 gramas de magnésio metálico, reage com 0,214 gramas de gás de nitrogênio para formar o nitro de magnésio. Determine a quantidade de nitrito de magnésio considerando a reação a seguir. Então, aqui está o magnésio e aqui está o nitrogênio e aqui está o nitrito de magnésio. Então, para que possamos saber as proporções relativas de cada reagente e de cada produto, precisamos fazer o balanceamento da reação. Nós já vimos que o balanceamento da reação é fazer determinação por tentativa e erro das quantidades dos reagentes dos produtos para que se obedeça a lei da conservação das massas. Feito isso, nós precisamos observar a relação estetométrica dos reagentes e dos produtos e, em seguida, comparar com os dados da questão. Então, aqui está a reação. Então, nós temos magnésio de nitrogênio formando nitrito de magnésio. O que a gente observa? Nós temos aqui três magnésios e dois nitrogênios. Se considerarmos aqui um mol formado desse bicho, nós precisamos ter também três mols de magnésio e dois mols de nitrogênio no lado dos reagentes. Então, nós temos o quê? Vamos inserir o número três aqui e o número dois. Aliás, o número dois a gente já tem. Então, nem preciso colocar, eu posso colocar simplesmente com o número um ou nem colocar um número porque fica implícito que é o número um que está multiplicado. É o que é que nós temos? Três vezes um. Três magnésios. Dois vezes um. Na verdade, um vezes dois nitrogênios. Nós temos dois nitrogênios. Então, olha só. Nós temos as quantidades dos reagentes e produtos iguais. Tanto em número de mols porque três mols de magnésio com dois mols de nitrogênio como em termos de massa. Aqui é três vezes a massa do magnésio e duas vezes a massa do nitrogênio. Então, nós temos aqui o... Nós temos aqui quem é quem dentro da equação química balanceada. Então, o que nós precisamos fazer como nós já sabemos aqui é simplesmente colocar o número três na frente do magnésio. Então, nós já fizemos o balançamento da reação. Então, a gente percebe também que existem relações de estecometrias entre magnésio, nitrogênio e um nitro de magnésio. Então, nós temos aqui três mols de magnésio que reage com um mol de nitrogênio que, por sua vez, reage com um mol de nitrito de magnésio. Nós podemos também fazer isso via tabela periódica. Deixa eu só... A gente pode pegar os valores da massa molar de cada um. Então, vamos pegar aqui o magnésio. Então, nós temos o magnésio que é três vezes 24 gramas, né? Deixa eu colocar a unidade de gramas. Então, nós temos um mol de nitrogênio. Dois vezes quatorze, vinte e oito, né? Então, vinte e oito gramas. E aqui nós temos três vezes vinte e quatro mais vinte e oito, que é justamente a massa molar do lugar de nitrogênio, né? Então, nós temos setenta e dois gramas de magnésio com vinte e oito gramas de nitrito de gás antrogênio, nós dizemos que nós somos dois, vai dar quanto? Vai dar cem gramas. Portanto, essa será a proporção que nós utilizaremos para determinar quem é o reagente limitante ou quem é o reagente em excesso. Então, nós já obtemos aqui as relações tecométricas. Você pode utilizar tanto essa proporção quanto essa proporção. Recomendo que vocês sempre utilizem a relação molar porque são números inteiros e você consegue enxergar melhor do que massa, porque massa pode se confundir. E, em seguida, vamos lá comparar com os dados na questão. Então, nós temos a massa de magnésio formando quanto? 0,450 gramas. Então, a quantidade de nitrogênio, então a massa de nitrogênio é igual a 0,214 gramas. Então, como fazer para detectar quem é limitante e quem é em excesso? nós podemos utilizar as quantidades em mol ou a quantidade de massa e podemos pegar apenas uma dessas quantidades. Então, olha só. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar o seguinte. Vamos calcular o número de mols de magnésio. Então, se eu sei que o magnésio ele é 24, então nós temos 0,450 gramas dividido por 24 gramas por mol. E aí... Então, 0,45 dividido por 24, nós temos aproximadamente 0,019 mol. Então, feito isso, nós pegamos uma de mols de um dos reagentes e, em seguida, em seguida, melhor dizendo, nós vamos fazer a relação estequiométrica entre magnésio e nitrogênio. Portanto, se 3 mols de magnésio reagem com 1 mol de nitrogênio, quantos mols de nitrogênio nós teríamos se reagirmos 0,019 mol de magnésio? Então, nós temos aqui o número de mols que seriam chamados de teórico. Por quê? Este número de mols teórico está relativo à massa que a gente utilizou como primeiro para que a reação pudesse se concretizar. Então, nós vamos fazer a conta 0,019 dividido por 3. Então, teríamos aí que o número de mols teórico de nitrogênio seria 6,3 vezes 10 a menos 3 mol. Então, este número de mols teórico de nitrogênio de gás N2. Então, qual seria a quantidade que nós temos? A quantidade que nós temos é o número de mols de gás nitrogênio quanto? é 28 aliás, o contrário para a quantidade 0,214 então 0,214 dividido por 28 que é a massa molar do gás nitrogênio que está 0,214 dividido por 28 7,64 vezes 10 a menos 3 mol. O que é que nós temos portanto? Que o número de mols relativo a essa massa de gás nitrogênio é maior do que o número de mols teórico necessário para que essa quantidade em mols de magnésio possa reagir portanto é que nós podemos concluir nós temos mais gás nitrogênio do que o necessário para reagir essa quantidade em mols 0,19 portanto quem é o reagente de excesso é aquele que está em maior quantidade em termos de mols que é quem? O gás nitrogênio então o gás nitrogênio é o nosso reagente em excesso portanto se o nitrogênio é o reagente em excesso necessariamente o outro reagente que é o magnésio ele é o reagente limitante da reação portanto toda reação química vai depender da presença do reagente limitante então nós já sabemos que o magnésio ele é o nosso reagente limitante então nós temos que nós temos que fazer uma relação da quantidade de matéria formada em relação ao reagente limitante já fizemos isso já fizemos a comparação dos resultados e aí nós temos que podemos verificar a eficiência da reação ou seja se nós temos o reagente limitante e ele que define qual é a quantidade de fato de produto formado qual será a quantidade de produto formado em relação a ele é o que nós chamamos de rendimento da reação é a mesma coisa quando você tem é a mesma coisa quando você tem por exemplo quando você tem problemas financeiros numa estatística que eu até considero conservadora cerca de 60% da população brasileira está endividada então o que significa dizer que as pessoas comprometem comprometem parte da renda para pagamento de dívidas então se nós temos comprometimento da renda para pagamento de dívidas o que acontece é que nós estamos diminuindo o rendimento dos ganhos que nós temos portanto o rendimento do salário diminui aqui a mesma coisa quem compromete o produto formado em uma reação química é justamente o reagente limitante portanto ele que vai definir qual a quantidade de produto final da reação e como é que a gente calcula a eficiência da reação nós podemos pegar ou a massa do produto da reação dividida pela massa do produto teórico multiplicar por 100 ou podemos fazer o mesmo cabo com uma de mols então nós temos uma de mols do produto da reação dividido pelo uma de mols do produto teórico certo? então nós temos que a extraquilidade da reação é essa 3 magnésio com 2 hidrogênios formando o hidrogênios e o que nós temos afinal então nós temos o seguinte então nós temos 0,019 então a primeira coisa a fazer nós já pegamos o valor em mols então 3 mols de magnésio formam 1 mol de nitrito de magnésio se nós tivermos 0,019 mol de magnésio nós temos 1 mols dessa substância que vai ser 0,019 dividido por 3 e também 6,33 2,10 a menos 3 mol então essa é a quantidade que nós temos do nitrito de magnésio mas vamos supor que a produção do nitrito de magnésio seja por exemplo vamos dizer que seja 2 a massa é A mais de mols do produto de fato mais de mols do produto seja 2,17 vezes 10 a menos 3 mol então qual vai ser o rendimento dessa reação então o rendimento vai ser o produto que eu tenho 2,17 vezes 10 a menos 3 dividido por 6,33 vezes 10 a menos 3 vezes 100 então esse valor corresponde esse valor corresponde ao ao valor teórico do produto e esse valor corresponde ao produto de fato a menos de mols do produto de fato e aí quando a gente faz essa conta 2,17 dividido por 6,33 desse 100 nós temos aí o rendimento de 34,3% ou seja de cada 1 mol ou de cada 100 mols de magnésio 34 são convertidos em produto então é assim que a gente consegue enxergar como de fato temos o rendimento de uma reação como é que a gente consegue perceber isso na prática nós temos um problema muito comum no Brasil que é o problema da carbonização dos motores como você já sabe nossa nossa família ela é completamente dependente das rodovias ou seja caminhões carros e quando nós temos a manutenção deficiente do motor de um carro nós temos justamente uma descompensação quer dizer que nós temos um desbalanceamento da reação química dentro do motor então pense bem se a gasolina aqui aqui o bichinho se a gasolina C8H18 que é o exoctano possui carbono se eu modificar a quantidade de oxigênio que faz parte da combustão da gasolina eu vou ter uma diferença de produtos formados e aí vai acontecer uma coisa chamada reação incompleta então o que é uma reação incompleta? é justamente uma reação de combustão na qual você não forma se adoseado como produtos finais mas simplesmente subprodutos que ainda podem ser queimados na presença do oxigênio no caso do carbono que é o carbono amorfo e monóxido de carbono então se nós temos aí um problema de estecometria como é que a gente garante que sempre vai haver formação de combustão completa no interior de um carro a gente sempre precisa colocar oxigênio como sendo reagente em excesso portanto o que faz o motor além de converter a energia química da gasolina e energia mecânica também é regular qual vai ser a quantidade de vapor de combustível para ser misturado com oxigênio de forma correta se eu tenho uma deficiência ou na quantidade de gasolina entrando ou na quantidade de oxigênio entrando eu tenho aí uma perda de potência do motor o que acontece forma a deposição de carbono no motor aí vocês estão vendo aí nessa foto então vocês estão vendo aí nada mais do que o motor tem um problema de carbonização qual o problema que isso causa no motor além da própria deposição de partículas de carbono você tem um problema tão grave quanto que é o monóxido de carbono o monóxido de carbono é um gás extremamente venenoso você você morre de venenamento de monóxido de carbono de uma forma imperceptível então há pessoas que imagina tem pessoas que cometem suicídio fazendo o que fazendo desregulagem do motor no carro simplesmente aspirando escapamento do motor desregulado então o nosso carbono está associado aos gases para suicídio então nós temos um problema de saúde pública não somente por conta do nosso carbono mas também por conta desse outro cara aqui não é 100% um carbono depositado no motor não é todo um carbono formado não é dizendo se deposita no motor mas também há emissão de fluorígem e essa fluorígem ela tem uma especificidade de tamanho são partículas minúsculas que a gente não consegue perceber nenhum e essas micropartículas ou até mesmo nanopartículas nós temos aí um problema tão sério quanto o envenenamento por CO então então o que acontece é que imagina uma cidade como São Paulo uma cidade que é altamente poluída o Imex eu via quando eu morava por lá eu via lá os fenômetros de inversão térmica então você sentia lá a sujeira pairando sobre os prédios da capital então o que é aquela aquela nuvem de sujeira o smoke in ela mais é do que as partículas ciníssimas que surgem quando você tem o motor e parte você tem o motor zero do lado então essas partículas são nós ingerimos essas partículas de uma forma insuspeita a gente sente o cheiro desse negócio e essas partículas que não são finamente divididas elas penetram muito rapidamente e como são substâncias com alta área ativa elas são extremamente reativas e aí você tem problemas relacionados a oxidação o estresse oxidativo dentro do nosso organismo então para além do problema do suicídio mais uma vez é um problema de saúde pública de verdade porque inclusive há algum tempo havia o chamado controlar que você ia lá com o seu carro você ia novamente fazer uma avaliação das emissões de oxigênio de carbono de CO2 do nosso carbono como se o seu carro tivesse regulado que é um C1 inclusive você conseguiria fazer o licenciamento para o próximo ano se você não conseguisse você tinha que regolar para poder fazer isso então quando nós temos um problema da combustão incompleta dos combustíveis vai ocorrer a deposição de carbono não queimado dentro do motor e aí gera a carbonização e isso aí é um problema por conta da mistura ar-combustível dentro da cana de combustão do motor em que a quantidade de oxigênio é necessária para a combustão ocorra ou o contrário a quantidade de combustível é muito maior do que o oxigênio consiga consiga alcançar então olha só vamos considerar a seguinte reação a reação de combustão na gasolina se 230 gramas de gasolina reage com 230 gramas de gás oxigênio de combustão capoe que uma reagente limitante tem excesso capoe também o rendimento da reação considerando que a combustão completa é o rendimento de aproximadamente 20% então vamos lá então nós temos aqui a primeira coisa a fazer é verificar se a reação está balanceada então nós temos oito carbonos dos reagentes nós temos dois aqui o que a gente consegue como é que fica mais fácil para balancear obviamente que isso aqui ao longo do tempo vocês vão treinando vocês vão observando a gente sempre vai pegar um elemento que esteja somente no único produto no meu caso aqui do hidrogênio nós temos aqui dezoito hidrogênios então vamos considerar que nós temos um mol de gasolina e vamos aqui primeiro balancear o hidrogênio então qual é a substância dos produtos que formam que tem hidrogênio é justamente a água então nós temos aqui duas águas até que eu tenha dezoito eu preciso de um número que seja múltiplo dos dois dezoito por dois é igual a nove então está aqui nove águas então eu balanceei o hidrogênio agora vamos balancear o oxigênio então nós temos nove oxigênios mas nós temos o que? o oxigênio do monófito de carbono e do carbono em si então o que é que nós vamos fazer? vamos passar para o carbono então nós precisamos ter oito carbonos e nós temos aqui o carbono sólido que é o carbono amófito com o nosso de carbono então nós temos duas dois elementos com carbono quer dizer dois produtos com carbono vamos fazer a seguinte coisa vamos chutar aqui vamos dizer que seja seis carbonos aqui e dois carbonos ali então eu fomo o que? oito carbonos se eu balancei o carbono aqui ficou faltando quem para balancear? o oxigênio então nós temos aqui dois oxigênios com nove oxigênios onze então como é que eu faço para colocar onze oxigênios do outro lado? eu coloco o fator de onze e meios então eu coloco onze dividido por dois então vamos conferir se o número a estecometria da reação é obedecido então nós temos oito carbonos dezoito hidrogênios e nós temos onze oxigênios isso aqui é do lado dos reagentes do lado dos produtos seis carbonos com dois carbonos do CO oito oito carbonos dois oxigênios com nove oxigênios da água nove com dois onze oxigênios e dezoito hidrogênios da água então nós temos aqui do lado dos produtos e aí ó oito carbonos com oito carbonos dezoito hidrogênios com dezoito hidrogênios onze oxigênios com os oxigênios nós temos aí o balanceamento da reação né então está completamente balanceado então segunda coisa cálculo do número de mols né então nós temos aqui o número de mols da gasolina que é o que duzentos e trinta gramas dividido pela massa molar do da gasolina então é dezoito se oito dá dezoito né então é doze vezes oito dá noventa e seis noventa e seis com dezoito cento e quatorze gramas né então cento e quatorze gramas por mol a gente acha o número de mols de gasolina então duzentos e trinta dividido por cento e quatorze então é dois vírgula zero dois mol de gasolina né agora número de mols do gás oxigênio duzentos e trinta dividido por trinta e dois gramas por mol duzentos e trinta dividido por trinta e dois sete vírgula dezenove mol de o dois então o que a gente precisa nós precisamos da seguinte remação então vamos aqui número três se um mol de gasolina precisam de onze meio olha 5,5 mol né 5,5 mol de gás oxigênio vamos pegar um de mols do da gasolina para dar no redor né 2,02 mol de gasolina nos dão quantos mols teoricamente com essa quantidade 5,5 vezes 2,72 onze ponto onze vírgula onze mol de oxigênio mas na reação que eu peguei 200 centímetros de gramas de gasolina 230 gramas de oxigênio eu tenho na verdade 7,19 mols de oxigênio então como eu tenho onze vírgula onze mol de oxigênio então se eu dizer que eu tenho menos oxigênio para queimar o combustível então quem será o nosso reagente limitante nessa reação será o oxigênio porque a quantidade de gás de oxigênio nessa reação ele é menor do que é necessário para reagir com a gasolina necessariamente essa massa de gasolina será uma quantidade em excesso então nós vamos utilizar o rendimento da reação a partir do oxigênio então deixa eu apagar essa bagunça aqui deixa eu apagar essa bagunça Mateus é um suicídio inteligente o pessoal que pôs de ponte oculta os pedaços deve ser enfim o incêndio mesmo a pessoa não morre por conta do fogo às vezes isso aí também é outra coisa muito trágica às vezes você nem precisa ter um incêndio para que esse tipo de coisa ocorra então no sul é muito comum você acaba para instâncias turísticas que são em baixa temperatura e você tem aquecedores que são de bem no agar então se tiver algum problema no queimador você tem aí uma combustão incompleta formando justamente o monócio de carbono e o que acontece você acaba nesse negócio e você morre sufocado então não necessariamente é incêndio às vezes acidentes causados por uma regulação de aquecedores não elétricos ou seja aquecedores à base de combustíveis com gás natural ou carvão isso também acontece muito bem então vamos aqui pegar vamos pegar aqui vamos calcular o rendimento então vamos pegar como é que a gente poderia fazer isso vamos pegar vamos pegar só a água então nós temos que 5,5 mols de oxigênio formam 9 mols de água se eu tiver 7,19 mol de água eu vou ter 9 mols de água teoricamente aí como eu faço essa ponta eu tenho 9 vezes 7,19 dividido por 5,5 que vai dar 11,76 7 mol então essa é a primeira parte da questão a segunda é a seguinte calcule considerando um rendimento de 20% então como é que nós faremos isso a gente sempre considera na estecometria que é um valor de 100% então 11,77 mol de produto formado que é a mão de água é 100% que aconteceria se nós tivéssemos 20% dessa quantidade formada de água então de mol de água seria 20% desse valor 11,77 em 2002 nós temos aí uma quantidade de 2,35 mol de oxigênio então esse assim já falando sintético é o que acontece quando nós temos um motor desregulado então você tem menos produto formado consequentemente você tem uma poluição muito grande porque você está formando substâncias que podem ser piores que o próprio dióxido de carbono também nós temos a seguinte consideração se existe proporcionalidade então existe estecometria o que significa dizer isso que não preciso ter uma reação química para determinar estecometria da reação como é que a gente pode ver isso vamos ver o seguinte exemplo calcule a massa de fosfato de cálcio que é um sal esse daqui tem aqui o bichinho que pode ser obtida a partir de 10 gramas 10 gramas 10 gramas de P4 a 10 considerando que todo o fósforo que está no óxido seja convertido em fosfato muito bem então o que a gente percebe então nós temos aqui uma relação Ca3 P4 P2 nós temos aqui uma relação com P4 O10 então a pergunta é qual vai ser a quantidade de fósforo necessária para converter o fósforo em fosfato então o que é que nós temos se a gente multiplicar esses dois aqui os outros alaninhos que estão no fosfato nós temos Ca3 P2 O8 que está relacionado com P4 O10 então o que a gente consegue perceber a gente percebe que temos quatro mols do óxido de fósforo do tamanho do óxido de fósforo e aqui nós temos o fosfato de cálcio então o que é que nós temos aqui nós temos quatro mols de óxido de perdão o fósforo contínuo quatro mols de óxido de fósforo forma dois mols de fósforo dentro do fosfato então o que é que nós temos então nós temos vamos pegar aqui a massa molar do fósforo pegar aqui uma tabela periódica acho que é 31 isso não se preocupem que as massas molares das substâncias vão estar disponíveis na prova se não tiver vai estar também a tabela periódica que vocês podem calcular também a massa molar das substâncias então a massa molar do fósforo é 31 ainda não dá 31 gramas por mol a massa do oxigênio que é 16 gramas por mol deixa eu botar para vocês então pronto então nós temos aí a relação tecnométrica deixa eu só apagar isso aqui para ter espaço então pronto então nós temos aqui que P4O10 então quanto é que teria um mol de óxido de fósforo P4O10 equivale a o que? 4 vezes 31 mais 16 vezes 10 então seria 160 mais 124 dando 284 gramas por mol e aí quando nós temos um mol de fosfato fosfato de cálcio assim faltou cálcio que burro tem 0 para mim 40 gramas tá então a massa molar está aqui no cantinho do cálcio 20 gramas por mol agora estamos aqui para vocês então nós temos 3 vezes 3 vezes 20 3 vezes 40 mais nós temos aqui 2 fósforos então 2 vezes 31 mais 2 vezes 4 8 vezes 16 então nós temos 120 mais 62 mais 6 vezes 8 48 vão 4 128 8 com 2 10 vai 1 6 com 2 8 com 9 190 gramas por mol então então nós temos que nós temos 290 gramas de óxido de cálcio formam 200 284 284 gramas de P4 ou 10 forma 290 gramas de Ca 3 4 2 então qual vai ser a massa do fósforo formado se tiver 10 gramas então o que que eu faço faço o cálcio da regra 3 com 2.900 dividido por 284 então nós temos a formação de 10 21 gramas de fosfato então eu não preciso necessariamente saber da reação química para que eu consiga saber da proporcionalidade do produto se me dão relação de proporcionalidade eu posso simplesmente utilizar uma de moda substância para fazer o cálculo que eu preciso vocês perceberam aí que praticamente os valores do fosfato de cálcio e do óxido de fósforo são praticamente iguais uma outra quantidade é 310 310 o que meu jovem diga aí para nós será que eu ganhei na conta vamos ver 120 mais 128 não está assim alguma culpa pode ser pode ser 8 com 2 10 dá 1 é 310 isso caramba como é eu tenho eu tenho esse defeito trágico de fazer a soma sempre sai errado não creio como nunca dá certo então agradeço aí meu jovem passou bater o cató leve mais uma vez não tem problema então vamos fazer a conta de novo 3100 dividido por 284 10,91 10,91 gramas de caramba de calço formato então perdeu o titio obrigado pelo toque aí meus jovens então vamos lá como eu disse se existe para a possibilidade existe estecomete então uma coisa que é muito comum vendo aqui é determinar as quantidades das substâncias de uma forma qualitativa e de uma forma quantitativa quantitativa dizendo respeito a quantidade formada daquela substância certo antes de continuar vocês tem alguma dúvida alguma pergunta vocês estão entendendo até aqui vocês tem alguma pergunta para fazer porque eu acabei acabei encaixando aqui a quinta marcha nem perguntei se nem perguntei se está tudo certo aqui até o momento tudo bem até aqui vocês tem alguma coisa para perguntar qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo por favor por favor façam façam por favor de me interromper a qualquer momento não se atreve então vamos lá então como eu ia dizer na parte de quinta marítica você acaba tendo essa parte não somente da quantidade da matéria mas também da parte qualitativa de escrever o que nós temos dentro da amostra então numa mistura de clor de sódio e clor de potássio nós temos esses dois sais que pesam 1,250 gramas e aí nós solvemos essa quantidade em água e aí nós vamos reagir com nitrato de potássio nitrato de potássio é um agente precipitante então ele permite que haja precipitação de produtos que tenham cloreto e aí nós temos a formação de 2,5 gramas de cloreto de prata então considerando que todo o cloreto existente na mistura é precipitado em agência e é o calculo percentual de massa de cloreto na mistura então o que a gente consegue perceber aqui então primeiramente nós temos aqui uma solução em que a concentração total total de cloreto vai ser a massa do cloreto que vem do NaCl com a massa que vem do KCl então o que é que nós temos aqui a gente pode ter a seguinte reação nós temos a prata com o cloreto certo? a prata vem do mitad de prata e o cloreto do Sérgio Carceli pode ser E aí forma AGCF então o que é que nós conseguimos ver aqui? nós temos que um mol de prata reage com um mol de cloreto para formar um mol de AGCF então vamos agora verificar como que a gente consegue determinar a quantidade de cloreto em função do AGCF então se nós já sabemos que é a proporção de 1 para 1 para 1 então o que nós temos é o seguinte então eu peguei a massa da prata vamos aqui na tela para ver de novo prata deixa eu expor isto aqui então a massa molar da prata é 107,9 gramas e a massa do cloro é 35 vírgula 4 gramas desculpe aí gente gramas por mol gramas por mol muito bem é então vamos lá vamos copular o mol de mols que nós temos nessa massa de 2,5 gramas de cloreto então se 1 mol de AGCL CL tem 107 agora vamos somar direito 107,9 com 35,4 9,4 13 vai 1 143,3 gramas então é 143,3 gramas então nós temos essa quantidade dentro da proporção dada na questão se nós temos 2,5 gramas desse sal então nós temos o valor de x então quanto é que é esse x 2,5 dividido por 143,3 1,74 desses 10 a menos 2 bom então como nós precisamos calcular o percentual do cloro nós precisamos saber portanto qual vai ser a massa ou o número de mols do cloro que é do potássio e do sódio dividido pelo número de mols do AGCL muito bem então vamos guardar essa informação e vamos raciocinar agora com os dados que foram dados na questão perdoe a redundância então nós temos o seguinte nós temos o NaCl e nós temos o KCl então nós temos aqui um mol de sódio para um mol de cloreto e aqui nós temos um mol de potássio para um mol de cloreto portanto um mol de NaCl forma um mol de cloreto então quanto é que é o mol de NaCl é justamente 58,4 gramas formam rapaz será que está faltando alguma coisa essa questão que eu estou achando ela meio esquisita bom pode me cobrar depois depois eu passo para vocês a resolução eu acho que está faltando muito aqui na questão eu vou continuar para não perder para que a gente não perca o andamento da aula já está bem adiantado o horário eu quero também atrapalhar isso para a próxima aula então vamos lá isso aqui eu prometo que eu vou mandar a resolução para vocês lá no nosso moral vamos para mais exemplos de tecometria calcule a massa de fosfato de cálcio que pode ser obtida a partir de 10 gramas nitrato de potássio está certo nitrato de potássio por isso mesmo eu estava achando esquisito que tinha alguma coisa estranha aqui na questão mas obrigado pelo toque depois eu vou passar mais calma para vocês então agora temos calcule a massa a massa de fosfato de cálcio que pode ser obtida a partir de 10 gramas de P4 a 10 considerando que todo o fósforo que está no óxido seja convertido em fosfato e que o grau de pureza seja de 65% então nós já temos esse dado que é deixa eu voltar aqui o slide corretamente é 10,91 gramas então a gente já sabe que a massa a gente sabe que a massa de P4 a 10 é igual a 10,91 gramas então o que acontece nós só poderíamos ter esse valor que é de 10,91 gramas nós consideramos que não haja nenhum tipo de interferência ou seja que 100% do fosfato do fósforo seja convertido em fosfato então nós estamos considerando um rendimento de 100% de rendimento ou seja uma reação de 100% de rendimento então o que é que nós teríamos nós teríamos que 10,91 gramas seria se fosse 100% mas eu preciso saber de fato se nós temos 65 gramas ou perdão 65% dessa reação que é igual a massa obtida então nós temos que 10,91 gramas vezes 65 dividido por 100 na verdade a quantidade correta de P4 a 10 perdão P4 a 10 de fosfato de cálcio seria 10,91 mas na verdade quando a gente faz o próprio rendimento é de 7,09 gramas por que que isso acontece? porque nem sempre a gente vai utilizar a reação de alto grau de pureza então a gente está considerando que o fosfato o óxido de fósforo que a gente utilizou ele seja 100% óxido de fósforo isso não é verdade na maioria das vezes você tem compostos que atrapalham durante a reação química e normalmente você tem um rendimento muito abaixo de 100% isso é mais comum na verdade vocês vão ver que dentro da engenharia como um todo o rendimento é um negócio que é extremamente importante não existe somente rendimento em massa você tem rendimento energético dentro da física química que eu comentei com vocês nas últimas aulas nós temos a eficiência de máquinas térmicas ou seja qual a quantidade de energia que a substância confere dentro de uma combustão ou qual o rendimento por exemplo de uma hidrelétrica ou seja quantidade de energia de alguma energia física que não se converte necessariamente em energia elétrica então o rendimento é uma coisa que permeia não somente a química mas também a engenharia e também nós temos essas coisas aplicadas fora da química também então dentro da contabilidade você tem o ROE ROE rendimento sobre investimentos rendimento sobre ganhos também é um tipo de rendimento ou dividend yield ou seja qual é a quantidade de lucro que se sabe como função de uma datação e assim por diante portanto a gente sempre vai ter um parâmetro que é o parâmetro de 100% considerando a situação ideal ou seja no nosso caso aqui nós consideramos que o P4O10 esteja na situação de pureza ideal ou seja não tem pureza e é de 100% mas na prática você sempre tem um grau de pureza muito baixo esse baixo grau de pureza acaba influenciando também na produção de compostos então imagine-se que uma escala uma escala nacional por exemplo da Johnson & Johnson na produção de creme dental que parte do creme dental tem ali os fosfatos não somente de cálcio que tem um efeito aleitamponante na escola autêntese então esses valores de rendimento também são colocados na conta do lápis para determinar os custos de produção portanto não 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 desconsiderem esse tipo de coisa porque esses cálculos simples das quatro alterações são fundamentais para entender o processo em si portanto nem sempre a gente precisa de um cálculo de um cálculo de 3 de 4 de geometria analítica álgebra de meados às vezes a gente resolve a vida com um ano de 3 certo? mas é importante que vocês entendam alguma dúvida de como se calcula percentual e tudo mais peço que vocês olhem algumas aulas atrás principalmente no começo do semestre quando a gente estava falando sobre o percentual e como a gente faz a correlação entre esses valores certo? então até aqui perguntas dúvidas alguma coisa que a gente perguntar alguma coisa que vocês entenderem por favor fale para nós devemos continuar muito bem caso vocês tenham alguma dúvida valor interno para qualquer momento então antes da gente falar sobre a estecometria que nós temos dentro das soluções nós vamos aqui vamos aqui falar sobre as misturas né e dentro das misturas nós temos dois tipos misturas que são homogêneas nós chamamos de soluções também ou misturas heterogêneas nós chamamos de suspensão então o que é uma solução por exemplo a água de bebê é uma solução porque tem alguns compostos que são absorvidos nela mas a gente não consegue detectar a oleomua as fases das substâncias estão ali todas unificadas todas homogeneizadas e qual seria o exemplo de homogêneo água e óleo quando você vai cozinhar você bota ali um pouquinho de óleo junto com um pouquinho de água para iniciar o cozimento você está sendo aqui óleo mas não se mistura isso acontece por conta da natureza das substâncias como o óleo é apolar e a água é apolar nós temos naturalmente a recusão dessas substâncias os sais minerais da água com a água também em centros de substâncias polares elas interagem com si com muita intensidade então é necessário saber essa diferença porque a apresentação não só do medicamento mas a apresentação do produto da solução ela precede como as substâncias se misturam entre si então isso aqui era de uma aula que eu fiz soplica para a farmácia em que eu mostrava a importância que se tinha das diferenças de misturas homogêneas e heterogêneas os exemplos que eu dei foram esses então o exemplo clássico de misturas dentro dos medicamentos para exemplificar as soluções é justamente o óxido de nitrogênio que é um gás de certa forma inerte e que ele é considerado um gás medicinal porque ou você pode utilizar como analgésico ou analgésico geral como também você pode utilizar um aditivo alimentar porque como ele é inerte não há problema em se misturar com o alimento então como é que a gente consegue ter dentro do chantilly aquela aquela forma espumosa que fica firme é justamente porque as cápsulas que tem dentro do chantilly são cápsulas de dióxido de nitrogênio aliás de óxido de nitrogênio e aí o que acontece quando essas cápsulas são altamente pressurizadas quando você aperta aquele hênio então sai o chantilly em alta pressão então você pode utilizar tanto como analgésico geral quanto como gás de compressão normalmente você utiliza como uma mistura de gás você tem uma solução gasosa e de regra quando você utiliza de uma forma medicinal o óxido e o nitrogênio você tem uma mistura estequimétrica você utiliza para um de nitrogênio e gás de oxigênio obviamente você não poderia utilizar 100% do óxido porque você ia matar a pessoa se calma e existe uma quantidade anagésica muito alta ou seja o efeito anagésico do óxido de nitrogênio muito alto equivalente a 15mg de morfino então morfino é um dos anagésicos mais utilizados com maior potência pessoalmente utilizando para pessoas que tenham a dor de telas pessoas que imaginam fatores expostos com acidentes mais graves você se morfina para diminuir a dor no vacáculo então o óxido de nitrogênio tem essa propriedade uma outra aplicação de misturas em medicamentos é justamente a água para o leite de magnésio o leite de magnésio ele é uma suspensão porque o que você percebe claramente quando você coloca um pouquinho de um beck você percebe que a mistura ela não é homogênea você percebe que mesmo na tampinha você percebe que existem alguns pontinhos brancos aqui nada mais é do que o hidróxido de magnésio ou o óxido de magnésio evaporado mas usei isso mais calmo mas nós temos uma mistura entre o hidróxido de magnésio que ele é insolúvel em água e nós temos aí o hipoclorito de sódio hidróxido de magnésio é que traz os efeitos serapêuticos que nós temos o hidróxido de magnésio como efeito machante ou até mesmo como desodorante e o hipoclorito de sódio hidróxido como antibactericida justamente para que não fungue não haja fungos na mistura você vai conseguir esse negócio e nós temos a água ionizada ou seja a água azeite de íons mas na quantidade tal que não nos faze mal então como eu falei para vocês pode amenizar a azia porque é uma reação ácido-base nós vamos ver isso mais adiante o hidróxido de magnésio ele é uma base fraca portanto não vai agredir o nosso organismo por isso que é utilizado como anti-ácido também é utilizado como anticonstipante e tem como eu falo para vocês usos menos ortodoxos no caso de desodorante hoje a gente tem coisa na pele porque o hidróxido de magnésio ele é um pó finamente dividido e tem um tamanho de grão necessário para fazer uma limpeza de pele então muitas pessoas utilizam hidróxido de magnésio em uma mistura de hidróxido de magnésio com água ou mesmo hidróxido de magnésio como agente de maquilante para que você consiga tirar maquiagem utilizando hidróxido de magnésio então o hidróxido de magnésio ele está aí de um mineral chamado pruscita e é um hidróxido insolubre em A nós vamos ver que a constante de insolubilidade é baixa por isso que nós temos aí uma concentração baixa de hidróxido de magnésio insolubre mais cenas para os próximos capítulos qual é então a utilidade do hidróxido de magnésio por ser uma suspensão justamente porque ele age como agente anti-azia anti-ácido por quê? o que é a azia? nada mais é do que o excesso subgástrico no nosso estômago que ele em parte é composto de ácido clorídrico então o que acontece se você tem uma reação de neutralização o hidróxido de magnésio entra em contato com o ácido clorídrico e forma clorídrico e magnésio e água então você sente um alívio imediato ao tomar o hidróxido de magnésio porque o hidróxido de magnésio tem essa capacidade de neutralizar os ácidos e também pelo fato do hidróxido de magnésio ser insolubre em água as partículas em suspensão do hidróxido consegue revolver fisicamente a sujeira da pele de uma forma menos abrasiva menos abrasiva desse utiliza-se óxido de magnésio perdão óxido de alumínio no caso da alumínio que é um que está em presença com a parte das das composições maquilantes né um outro exemplo de misturas heterogêneas né é o caso de uma de uma de uma cápsula de medicamento no caso do carbonato de lítio né então o carbonato de lítio é utilizado como medicamento psiquiátrico para tratamento de constrópio bipolar depressão além de reduzir o risco do suicídio né então existe até na verdade de vocês nem era também da minha época né mas quem já ouviu falar de Ivano tem uma música chamada Lítio né que é justamente o que eu acho que eu venho tratando né escrevendo justamente da situação é da situação que se tratava antes e depois começou a fazer a vaninha psiquiátrica e também começou a tomar carnaval de lítio mas como dizia como dizia o paracelso na antiguidade o que difere a o que difere o remédio do veneno é a dose e como é que você faz para limitar a dose desses compostos nativos dentro do medicamento aí você coloca outras substâncias como chamadas de excitentes né que são substâncias que vão estar presentes ao longo da cápsula do comprimido né então o que é que se tem dentro o que se tem dentro do de um comprimido como é o caso do carbonate lítio você tem o próprio carbonate lítio que é o agente que vai causar o efeito terapêutico então você tem amido você tem lactose dióxido silício e muitos outros compostos cada um desses compostos vai possuir uma ação específica ou seja dióxido silício evita a umidade a amida lactose permite a compactação do comprimido o tal permite que haja que haja a compactação mais firme do comprimido e assim por diante portanto nós não temos somente misturas heterogêneas no estado livre nós também temos misturas heterogêneas dos outros estados certo e é interessante mostrar que essas quantidades essas quantidades sempre são calculadas de modo a que quando você toma o remédio você acaba não passando mal certo muito bem meus jogos até aqui dúvidas perguntas questionamentos se vocês querem fazer alguma pergunta fiquem à vontade tchau Muito bem, continuando, se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem me interromper em qualquer momento. E vamos agora definir como é que a gente faz o cálculo das quantidades dentro das misturas. É claro, é preciso saber as quantidades envolvidas na mistura qualquer, independentemente da sua natureza. Como eu já falei para vocês, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, nós definimos as unidades de concentração como sendo a quantidade de substância efetiva em uma dada amostra. Seja o volume, que aí nós temos a molaridade, concentração de uns por litro e outras quantidades que nós vamos ver daqui a pouquinho, seja também de forma percentual. Então, essas quantidades, de modo geral, são colocadas em gramas por litro ou mal por litro, as soluções, enquanto que as concentrações percentuais são dadas às suspensões. Quando nós temos suspensões, nós podemos ter também isso na outra discussão, por exemplo, percentual massa-massa ou volume-volume, quando nós temos soluções de gases. Então, quando você olha esse tipo de concentração, principalmente percentual, vai ser sempre um problema prático. Você sabe quanto tem 100 ml de uma solução em termos de concentração em volumes, mas não quanto tem 100 mg de uma suspensão. Então, isso é um problema não prático, isso é um problema de laboratório recorrente. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, o que é concentração? É justamente a quantidade de matéria em uma dada mistura. Então, nós temos, em termos de molos, nós temos a concentração molar por molaridade e a quantidade de matéria por volume de solução. Então, por exemplo, quando em corrosão, trabalhamos em meio neutro, utilizamos uma solução de 0,6 mol por litro de cloreto de sódio para simular o meio salino. Então, como é que eu faço para fazer estudos para verificar a eficiência antico-rozeira de um inibidor? Eu utilizo o cloreto de sódio, que é uma substância mais de maior taxa ao uso do mundo. Então, 0,6 mol por litro significa que, para cada lei de solução, eu tenho 0,6 mol de cloreto de sódio. Então, para que a gente possa calcular a molaridade na solução, é necessário saber a quantidade da substância, ou seja, a massa da substância que quer fazer a solução, o volume da solução em si e a massa molecular da substância. Massa molecular ou massa molar, nós já vimos que se trata da soma algébrica das massas molares individuais de cada substância. Então, a massa molar é a soma das massas atômicas ou massas molares. Perdão, confundi tudo agora. A massa molar é a soma das massas atômicas do componente da substância, na verdade, do elemento. Nós vimos que a massa molar é a média ponderada das massas atômicas, dos isótopos daquele elemento. Então, no nosso exemplo, qual vai ser a quantidade de NSL para fazer 0,6 mol por litro dessa solução? Nós vimos que a massa molecular ou a massa molar do componente de sódio tem um sódio e um cloreto. Então, sódio, 23 menos por mol, cloro, 35 gramas por mol. Então, com a massa molecular ou a massa molar do componente de sódio, 58 gramas por mol. Certo? Então, como é que eu faço para fazer a molaridade dessa solução? A molaridade será igual ao mol de mols dividido pelo volume. Então, esse N bonitinho, esse N estilizado é a molaridade. N, no de mols, da substância que eu quero preparar e ver o volume total da solução. Então, qual vai ser a massa de NACL necessária para preparar uma solução? 0,6 mol por litro. Então, se eu sei que a massa molar do NACL é 88 gramas por mol e eu quero a solução 0,6 mol por litro, eu sei que o volume é 1, eu preciso, de fato, 0,6 mol dessa substância em um litro de solução. E aí, o que acontece? Como eu sei a relação da massa com o número de mols, eu consigo saber qual vai ser a massa necessária para preparar essa solução. E aí, eu faço o número de 3, eu já sei qual é a proporção definida entre o número de mols e a massa de coro de sódio. E aí, eu obtenho, para cada mol de NACL, eu tenho 58 gramas. Portanto, ao final, em 0,6 mol, eu preciso de 3,34,8 gramas de NACL. Então, eu vou à balança, pego 34,8 gramas, eu sei que isso corresponde a 0,6 mol de coro de sódio, eu dissolvo no balão e eu tenho a solução 0,6 mol por litro. Também, você pode exprimir a concentração da substância, não somente em mol por litro, mas também em gramas por litro. Então, ao invés de utilizarmos o número de mols, a gente utiliza simplesmente a massa da substância. Aí, nós chamamos isso de concentração comum. Então, qual é a concentração comum? É justamente a massa em gramas, dividido pelo volume em litros. Então, se nós utilizamos 34,8 gramas de NACL para cada litro de solução, ela vai ser a concentração comum. A massa de coro de sódio dividido pelo volume de solução, 34,8 gramas por litro. Também, nós temos outras quantidades que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é percentual e concentração do tipo PP, que é a parte expur. Nós temos parte por milhão, por milhão, por milhão e por milhão e assim por diante. Até aqui, dúvidas? Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo me acompanhar direitinho? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Por favor, por favor. Não sofram sozinhos, tá? Pode falar para eles. Às vezes, eu posso falar muito e vocês podem me acompanhar. Eu estou para garalhando, tá? Mas, vocês podem interromper a qualquer momento. Vocês sabem que a gente aqui não tem medo de reconhecer que está errado. Porque nós não somos perfeitos. Então, qualquer problema que vocês perceberem, vocês podem me analisar, tá? Continuando. Então, quais são as unidades de concentração em que nós temos os valores de tipo PP? Quando nós temos PP, sim, tem que dizer que é uma concentração chamada as partes O. Qual é a parte, qual é a parte de concentração mais comum? É a parte por milhão, PPM. Então, PPM significa dizer uma parte de substância dividida por dez à sexta partes dessa mesma substância. Por quê? Lembrando, dez à sexta representa um milhão. Também podemos colocar parte por milhão, que é um valor mil vezes menor. Por quê? Eu dividi PPM por mil e aí chega a dez à nona. Então, parte por milhão significa uma parte para cada um bilhão de partes. E nós temos também o PPT, que é parte por trilhão. Quando eu divido PPB por mil, eu chego a dez elevado à décima segunda potência. E aí, nós temos uma correlação com as concentrações. Então, como é que a gente consegue ler PPM com unidade de concentração? A relação que existe entre essas quantidades é a concentração de massa por volume, ou seja, concentração comum. Então, se eu tenho um PPM, significa dizer que eu tenho uma parte para cada dez à sexta partes, que por sua vez corresponde a um miligrama por litro, que por sua vez corresponde a um vezes dez a menos três gramas por litro. Quando nós dizemos PPB, como é um valor mil vezes menor, nós temos um valor também mil vezes menor, porque eu estou dividindo por mil. Então, um PPB equivale a uma parte para cada dez à nona partes. Então, se eu estou dividindo por mil, eu estou diminuindo a unidade. Se eu estou diminuindo a unidade, eu estou diminuindo também o seu prefixo. Então, se eu admire que é dez à terceira, e vou para dez à sexta, um micrograma por litro. Ou seja, um vezes dez a menos seis gramas por litro. E para PPT, significa dizer que eu dividi por mil a unidade PPB. Então, um PPT, ou uma parte por trilhão, nós temos uma parte para cada dez a dozeavos, perdão, dez à décima segunda potência. Então, de micro para nano, é justamente mil vezes. Então, nós temos aqui um nanograma por litro. Ou seja, um vezes dez a menos nove gramas. Então, isso é muito interessante tratar-se, como a gente trata justamente, de concentrações muito baixas. Em vez de você falar de dois vírgula sete vezes dez a menos oito gramas por litro, você pode simplesmente dizer vinte e oito PPT. Quando nós temos, na itaquímica analítica, concentrações baixas, nós chamamos isso de ultra-traço. Qual a importância disso? O ultra-traço significa dizer que nós temos uma concentração tão baixa, tão pequena, que ela é simplesmente um pontinho matemático. Mas é uma concentração que pode ser relevante, como é o caso dos poluentes na área. Então, nós temos aí um problema sério, um problema que não vai ser acabado no sério, que é justamente a coleção dos corpos da água. Também dá consequente fato de tratamento, ou tratamento adequado desses rejeitos. Então, boa parte desses compostos a gente tem uma concentração de ultra-traço, ou seja, microgramas por litro, ou nanogramas por litro, ou PPB ou PPT. Então, normalmente essa faixa de concentração mais baixa, ela é típica das substâncias que estão em baixíssima concentração, e que podem ser perigosas para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Uma outra forma também de a gente representar as unidades de concentração, também parte pelo percentual. Em se tratando de concentração percentual, basta aplicar o conceito do percentil em função de quantidade de substância na mistura. Certo? Por quê? Porque você pode ter misturas homogêneas ou heterogêneas, em que são em função de percentual. Então, nós podemos ter percentual de soluções por volume, por massa, ou por massa e volume. Para alguns textos mais antigos, você pode também achar percentual peso-volume. Ou então, P barra V. Então, como é que a gente interpreta o percentual de volume? Isso significa dizer, o volume de substância por volume da mistura, vezes 100, pela massa. Massa da substância pela massa da mistura, vezes 100. E a massa pelo volume seria o quê? Massa da substância, o volume da mistura, vezes 100. A Mirela está sacanando que olha o gráfico. Pois é, não foi ela que eu cortei isso. Mas é uma besteira que eu não pude me segurar nem aguentar para mostrar para vocês, né? Então, não era amor, era cilada, cilada, cilada. Pois é, a pessoa de vocês também é meio besta, né? Então, meus jovens, isso daqui serve para a gente representar o percentual de substâncias, né? Então, jovens, eu acho que agora vocês nunca mais vão esquecer como é que se calcula o percentual de substâncias, né? Então, uma coisa, um exercício legal que eu sempre faço com os alunos é a gente pegar um rótulo de uma substância, né? Que no rótulo nós temos os teores daquilo que está adentro. E a gente percebe as coisas interessantes, né? Então, vocês estão vendo aí uma... Nós estamos vendo aí uma... Um rótulo de um ácido colorido puro que é dado como um baixo teor de metais. Então, quer dizer, nós temos aqui uma concentração de substâncias, metais, nós temos o cônio, o zinco, o vanagem, o tarro, o chumbo, o mercurio, né? Os metais que vocês imaginaram, tem aqui. Vamos pegar, olha só, vamos pegar aqui o cálcio, né? Então, qual é o percentual de cálcio aqui? Primeiro, se trata de um ácido clorílico, né? Então, nós temos aqui uma solução de HCl. Então, nós temos que o percentual é de massa por volume. Então, o cálcio é sólido, o ácido clorílico é um milho, então nós temos massa-volume, né? Então, nós temos o quê? O percentual de cálcio de 0,12342%. Então, significa 2 dividido por 1,2,3,4,5. 2 vezes 3,5%. Ou, podemos tirar o percentual e colocar 2 dividido por 1.000, aliás, dividido por 100, né? Então, 1,2,3,4,5,6,7. Então, na prática, nós temos 2 vezes 10 a menos 7, né? Que é um número correlacionado à massa-volume, né? Mas, a gente pode perceber o seguinte, a gente pode considerar como sendo 2 vezes 10 a menos 6 gramas. Ora, se nós estamos tratando por litro de solução, né? Percentualmente falando, por 100 gramas, né? Então, na verdade, como citado de um percentual, né? A gente pode colocar o valor de 100 em litro sobre 0,1 litro. A gente chega em 2 vezes 10 a menos 7 gramas por litro. Que, na verdade, corresponde a uma concentração relativamente baixa. Ou seja, deixa eu puxar para cá. A gente está bagunçado isso aqui. 20 vezes 10 a menos 6 microgramas por litro. Ou seja, na verdade, é 20 ppb. Então, na verdade, nós temos aqui uma quantidade de cálcio relativa a 20 ppb, ou seja, 20 partes por milhão. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte, por que esses rótulos não aparecem em percentual, não aparecem em ppm ou ppb? Porque, a depender da utilização desse ácido, eu posso ter problemas de intercarência. Então, lembra lá da nossa conversa que nós tivemos no início do semestre. O que é importante para a gente numa análise química? Sempre ter uma margem de erro relativamente boa, para que possamos ter precisão e exatidade nas medidas. Então, se eu tiver o valor de interferente cuja concentração pode ser detectada pelo equipamento, eu posso ter problemas. Então, a pergunta que se fica, que nós temos no ar é, por que percentual nas substâncias e não em ppm? Ou, por que percentual no material que a gente consome e não em unidades que sejam mais claras? Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês, quando a gente trata aqui em solução, é uma reflexão também que eu deixo sempre nos alunos, quem está falando disso, certo? Bom, jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas? Algumas coisas que gostariam de perguntar? Por favor, fale aí para nós. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nós vimos a estecometria das reações. Na aula que vem, nós vamos falar sobre a estecometria das soluções. Ou seja, como é que a gente vai fazer para relacionar as concentrações com a quantidade de matéria. E nós vamos ver aí mais detalhes sobre a preparação de soluções. Vamos falar sobre a calibração, falar sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer em soluções. Eu acho que vai ser uma aula bem interessante para vocês, já que até o momento a gente não consegue ter aí por conta da cor de diálogos laboratórios. Eu acho que vai ser uma aula bem interessante e importantíssima para vocês, tá? Bom, jovens, então é isso. Vou aqui interromper a animação. Então,